Não são ordens médicas, são ordens da Betinha. Porque a Betinha falou, Gold, se ontem tava ruim, hoje tá pior. Tira a tua pressão, ó. Tô tirando a pressão aqui, que é pra ver se eu consigo chegar até o fim com a pressão intacta. Porque a Betinha tá preocupada com a minha saúde. Porque ela falou, fazemos top 5, nós fazemos, vamos fazer, vamos crescer no perfil. Mas também, quanto tá, Betinha? Deixa eu ver. Ó, gente, eu tô aqui tirando pra ver o negócio, como é que tá. Porque, gente, se ontem tava mal, hoje... A Betinha falou, a Netlândia pira, as minas piram, a Netlândia vai pirar. Vamos começar e rápido. Não precisa mandar pimba, Betinha? A Betinha falou, não. Pimba, não. Pimba, eles já sabem, eu pimbo, tu pimbas. Tem que compartilhar, por quê? Olha, Betinha, deu até erro na pressão. É porque não pode falar, né? Bom, porque é o seguinte, gente, por favor, compartilha o vídeo. A Betinha diz, sugestão. Você tem aquelas pessoas que você não gosta, não tem? As pessoas que você não suporta, que enche o saco? Compartilha o vídeo top 5 com eles. Porque o Instagram só tá entregando top 5 pra quem segue a gente. Não tá conseguindo... A gente não tá conseguindo alcançar um público diferente. Então, manda pra quem você não gosta. Pra sogra, pra quem te deve, pra vizinha chata, amiga falsa, pros alicrim. Manda. Finalmente começou a trégua na faixa de Gaza. Aleluia, né? Quatro dias. Que pode ser, venha a ser uma trégua definitiva. Betinha, mas deixa eu soltar um pouco isso aqui do braço? A Betinha falou, não, porque é pra controlar. Deixa eu soltar só um pouquinho, deixa eu soltar só um pouco. Pera aí. Bom, então, pode ser aí o início de uma trégua definitiva. Não sei, não sabemos. Não sei que em Dublin essa noite foi um terror, porque grupos da extrema-direita esfaquearam quatro crianças, gente. Quatro crianças na frente de uma creche. O cara foi preso e tal. Só que os grupos da extrema-direita disseram que aquilo foi um atentado terrorista. E a polícia disse que não. E aí, por isso, tacaram fogo nos carros. Ó, pegou fogo Dublin essa noite. Pegou fogo, pegou fogo, ninguém sabe nada mais a respeito disso. Sabemos, só que a OMS Moran disse que estão muito alertas com o novo surto de pneumonia misteriosa da China. Porque é uma pneumonia que não tem tosse. A Betinha falou, ai, essa é misteriosa mesmo. Problema respiratório que não causa tosse. Aí fica uma corrente assim, ai, gente, é só mais uma coisinha. Pode ser e pode não ser bonita. E como é que morreu o seguro de velhice? Então, vamos ficar atentos? Vamos ficar alerta? Pneumonia misteriosa na China. E tudo que vem da China, já sabe, a gente fica um pouco preocupado que tivemos uma experiência no que foi, não foi aquela. Gente, a Espanha quer Dani Alves, nove anos no Chilindró. E o Robinho? O quê? Mas é Robinho? Tá no Brasil, filha. Ah, então. A Espanha, o Ministério Público pediu nove anos de Chilindró, ele vai a julgamento, né? Ainda não foi condenado. Foi pedido pelo Ministério Público e mais 150 mil pra moça vítima lá, né? Do caso e tal, que vocês já sabem. Então, será que vai pegar nove anos? A Betinha falou, não duvide nada. E o Robinho? Não sei. Bom, aí, gente, o negócio do Brasil ontem foi demais. Mas vou começar por onde? Pela Ludmila. Ludmila, pá, no Thiago Galhaço. E no final das contas, que ferveu daqui, ferveu dali, ferveu de lá, tá pior do que o sogro com a Nora, com o Genro. Aí, sabe o que aconteceu? O Thiago Galhaço ainda foi e prestou queixa contra a Ludmila. Porque ela disse que ele fez um comentário que, se é verdade que ele fez um comentário, eu achei absessordeses, não existe palavra, né? Não existe palavra. E ele disse que não, que ela é, não sei o quê, um bafom daqueles que vocês não podem imaginar. Pode imaginar sim, a Betinha falou, pode imaginar. E aí, gente, não bastasse isso, dissem que o Thiago Nigro, ele processou. Isso foi uma informação da coluna do Gabriel Perlini, não é da Betinha, hein? Ele processou um youtuber, porque o youtuber falou que ele tinha o periquito que não era assim, que era pequeno periquito. O quê? Deixa eu ver, mas não precisava processar, por que não? É, bastava ele mostrar. Gente, por favor, não levem em consideração. Olha a pressão subindo, não levem em consideração. Como assim ele vai mostrar? Ele falou, ele ou a Maíra mostra, o youtuber não pode ficar falando. Mas, gente, vocês vão imaginar um negócio desse. Não, agora, sem brincadeira, eu vou falar um negócio pra vocês. Desde quando, gente, uma pessoa pode ir pra internet falar a respeito do periquito dos outros? Pensa bem. Mona. Quê? A Mona falou que queria ver o periquito. Olha, bom, enfim, gente, dizem que a assessora, dizem não, né? Saiu ontem a notícia que a assessora da Ana Hickman, que era assim, assessora, sabe aquele braço direito e tal? Igual o Rodrigo Branco era meu? Pois é. Diz que ela largou a Ana Hickman. Não segue mais a Ana Hickman. Não tem mais nada a ver com a Ana Hickman. Betinha, é muito mistério. Não basta, sabe o brasileiro que sumiu lá na Suíça? É só mistério. Tem que trocar a Mona pelo Sherlock. Tira a Mona. Mona, você tá demitida. Fica a Mona, gente. Ou põe o Sherlock. Porque assim, o brasileiro que sumiu na Suíça foi encontrado em Barcelona. E ninguém quer falar nada pra nós. Betinha, tá se roendo. Betinha, vai até Barcelona. Tá perto. Só 10 horas. É. Porque assim, diz que ele tá super debilitado. Ok, mas o que que aconteceu? Ele tava onde? Diz que tá exigindo de justiça. Por quê? Não é? A família não conta nada. Aí Betinha falou pra ganhar seguidor. Como assim pra ganhar seguidor? Aí o povo fica indo no perfil. Betinha, você só pensa nisso. Aí falou, claro. Vou pensar no que tá na internet. Verdade. Desculpa. Aí, acabou. Bom, então é o seguinte, gente. Aí. Essa aqui é de matar. Gente, vocês acreditam que uma mulher deficiente auditiva, surda, foi resgatada pelo serviço social, porque ela tava vivendo em estado de cativeiro e sendo pelo filho. Filho. Filho biológico. Não, Betinha. Não falam se ele é deficiente mental, se ele usa drogas. Não sei. Gente. Vou falar sobre a, vou falar sobre a vírus, cara. Vou falar, vou falar, vou falar, sobre a valesca. Vou falar, vou falar. Bom, é o seguinte, esse final de semana, diz que tem show da Terror Swift, segundo diz a Betinha. E diz que já estão anunciando problemas climáticos. Mas, gente, a Terror Swift ainda tá no Brasil. Mas já falou, vai. Porque, olha, a Terror Swift tá no Brasil. Olha o que aconteceu ontem no podcast. O Zezé de Camargo foi e falou... Que não devia. Calado. O Zezé, gente, sempre foi um cara, assim, muito... Sempre polêmicos, entrava na língua. Só que o que ele falou ontem lá no podcast do Lucas, foi o seguinte, quando ele era casado, ele passava o rodo. Eu conheci o Zezé nessa época, a gente fazia academia junto e tal, e bom, enfim. E aí, ele falou que passava o rodo. A Betinha falou, tudo bem, mesmo que passasse a vassoura, não podia falar. Por que não, Betinha? Falou, por causa da mulher, né? Porque não fica bem, assim, não morna. Aí a mulher se sente, né? Então, aí diz que casou só porque a Zilu tava grávida. Mas aí depois teve mais dois filhos. Então, por que, né? Então, assim, eu não acho que tenha sido a intenção. Quero crer que não. Mas eu imagino, porque a gente tem um mestre que... Todo mundo, né, Zezé? Assim, porque aí pegou mal pra Zilu pra caramba, né? Porque também é mãe dos filhos, né? Então, bom, aí ele falou assim pro Lucas, que o Lucas parecia... Ah, essa ideia aí foi demais. Falou assim, Lucas, você parece uma pessoa normal. O que ele quis dizer, eu entendo, né? Que ele quis dizer assim, você parece um heterossexual e não um homossexual, entendeu? E aí ele usou a palavra normal. Aí, pra quê, Betinha? Aí ele... Aí carimbou, assinou, reconheceu firma. Foi, né, daquele jeito que a gente já sabe. Bom, vou falar agora da Valesca. Não, antes eu quero falar o seguinte. O sogro, o genro, estão brigando por causa de pano de prato lá. Não sei mais nada dessa história. Um prédio desabou em Gramado, gente. Gente, tanto que choveu, um prédio desabou por causa das rachaduras na rua, na estrutura. Olha o Brasil, Terror Swift, convidada a se retirar. Tadinha, não brinca assim, não. Bom, aí a Virgínia, que vai estrear no SBT em breve, não sei quando, tava lá nas dancinhas e tal, que o Zé Felipe lançou. Aí, né, vamos e tal, e não sei o quê. Aí todo mundo na lenha e tal. A Betinha falou, na lenha, mas estão seguindo. Na lenha, mas ela tá fazendo 40 milhões de seguidores. Na lenha, mas ela ganha vídeo. Vamos também. Acho que a Virgínia faz um pouco melhor, né? Vamos também. Quem me faz cada uma, tá? Olha, gente, essas duas últimas eu vou falar. Hoje o top 5 vai ficar um pouco maior. Vocês me perdoem, vou ter que falar essas duas aqui. Ou deixo pra amanhã, não vou falar hoje. Bom, vamos falar agora do seguinte. Essa aqui eu não falo, tá? Tá bom, vou falar agora dessa aqui. Gente, ontem, depois que a Virna deu uma entrevista, descobriu-se que um dos motivos... Olha, gente, presta atenção. Um dos motivos que levou a Valesca a estar em estado de extrema tristeza foi a descoberta de que o marido tinha um filho fora do casamento. Ser mãe, eu não sei como ela descobriu, acho que ele contou, não sei. Acho que era por isso que ele queria separar, porque ele queria ficar com a... Quer dizer, ou seja, vida dupla do Alicrim. Ser mãe era o sonho dela, né? Tinha tentado muito e não conseguia. E aí, gente, vocês imaginam uma mulher que sonha em ser mãe e descobre que o homem que ela ama, adora, venera, tem um filho com outra mulher e quer se separar? Vocês imaginam o tamanho da cratera no coração e na alma? Imaginam. Quem é mulher, imaginam. Agora, isso é motivo pra pessoa tirar a própria vida? Não. Não vamos misturar Lé com Clé. Cada um tem uma estrutura pessoal. A família disse, por isso não queria ele no velório, todos os direitos da família. Família diz, por isso não vai aceitá-lo na herança, todo o direito da família, ok. Mas, gente, é assim, claro que isso contribuiu e muito pra ela, com o estado emocional fragilizado, né? Elevar isso a uma potência muito grande. Mas vocês imaginam também que nem todas as pessoas, nem todas as mulheres, com a mesma situação ou com situações até piores, que descobrem coisas, vão tirar a própria vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não estou, gente, tirando a importância do que ela descobriu, da dor que ela sentiu, de como ela foi dilacerada pelo acontecimento. Porque eu consigo imaginar. Eu só tô explicando pra vocês que não é isso. Isso contribui, mas não é a causa de tirar a própria vida, tá? Porque não é a estrutura emocional, é uma coisa muito individual de cada pessoa. Agora, eu quero, pelo amor de Deus, fazer mais uma vez um apelo. Mulherada, Alice, acorda. Parem de depositar tudo que vocês têm nos alicrins. Parem, um homem não é a realização máxima da existência de uma mulher. Parem, subiu a pressão. Parem com isso, gente. Não, e não, e não. Uma mulher, a realização máxima da vida dela, ela mesma, a carreira dela, a história dela, e não com o relacionamento com o homem. A mulher, as mulheres precisam ser mais homens, nesse sentido. As Alice precisam se transformar em glórias. Para com isso, mulherada. E quando encontra um homem, olha a Valesca. Um sucesso, uma grande campeã, uma mulher maravilhosa. Mas aonde que estava a fragilidade dela? No relacionamento. Quer dizer que o sucesso, campeã, tudo que conquistou, isso não tinha peso. Tinha peso o quê? Não poder ter um filho, não poder ter uma história de uma casinha, né? A história de brincar de casinha. Não pode... Não! Olha, eu quero ter um filho sim. Pô, bacana. É um direito, né? É um direito legítimo. Quero ter um filho. Ponto. Ah, mas eu não posso ter ponto. Ok. Então, eu vou ficar triste? Vou. Mas tem outras coisas que eu posso ter. Porque a vida não é feita de sims. A vida é feita de nãos. Você tem que primeiro aprender a lidar com os nãos. Porque o sim, quando acontece na vida, são fáceis. O sim a gente recebe. Vamos lidar com os nãos. Então, a vida deu o não pra ela disso. Então, eu peço desculpas aqui. Não vai nem dar pra falar isso aqui. Eu queria muito falar. Porque são coisas importantes, mas não dá tempo. Bom, então é o seguinte, gente. Eu fiquei chocadíssima. Eu fiquei chocadíssima. Mulher, um alecrim vale a tua vida? Um alecrim é a coisa mais importante da tua vida? E você acha que enquanto você colocar um alecrim como a coisa mais importante da tua vida, ele vai te colocar como o quê? A mais ou a menos importante da vida dele? Ou seja, eu não quero que eu peguei? Ou seja, eu vou te dar pra falar. Eu tenho que ter uma coisa mais importante da tua vida. Obrigado.